A gente tá lidando. Tô vendo. Cartel? Provavelmente. Vamos rastejar pela volta deles e descobrir o que eles estão escondendo da gente. Fica abaixado, não chama a atenção. Não precisa atacar eles. Látios para Bravo, qual é a situação? Tamo avançando, Laswell. Tem gente no cartel aqui. Nenhuma pista dos mísseis ainda? Negativo. Copiado. Continuem. Desligo. Segura. Tem dois na esquerda. Usa a mira térmica e acha meu laser. Usa a mira térmica. Tem mais dois na esquerda. Deixa comigo. O amigo dele é meu. Acabei com ele. Muito bom. Vamos avançar. Fica perto. Bravo. Watcher falando. Qual é o status? Tamo perto das turbinas. Copiado. Vão até as árvores adiante da sua posição. Cês vão ter cobertura lá. Copiado. Peraí. Tem uns caminhões chegando. Tá vendo? Tem um container. Sim. E cabe um míssel nele. Vamos ver onde ele vai. Bravo pra Watcher. Tem caminhões indo pro norte da nossa posição. Tem um com container. Pode ser que tenha mísseis. Copiado. É pra isso que a gente tá aqui. Vou achar um lugar pra ver melhor. Não perde de vista. Ok. Desligo. Tem um container embaixo da estrada. Vamos por ele pra passar pro outro lado. Tá. Tô contigo. O cartel e os terroristas. Relação esquisita, né? Terroristas se importam com o passado. Traficantes dão valor pro futuro. O que eles têm em comum? Ambição por território e sangue. Ambos atraem os jovens. O que facilita conseguir recrutas. Dá pra ir escondido por aqui. Se abaixa e não chama atenção. Segura. Tem gente chegando. Uma patrulha pequena. Bem ali. Esconde a arma, Gass. Tenta ver o caminho que eles fazem. Se você tiver que se mexer, vai devagar e com calma. Sem movimentos bruscos. Sem movimentos bruscos. Não mexe a cabeça. Eles vão passar perto. Segura. Segura. Peguei gente chegando. Segura. Peguei gente chegando. Uma patrulha. Uma patrulha pequena. Uma patrulha pequena. Bem ali. Se abaixa, Gass. Tenta ver o caminho que eles fazem. Se você tiver que se mexer, vai devagar e com calma. Sem movimentos bruscos. Não mexe a cabeça. Eles vão passar perto. Responde. Sim. Estão por aqui? Entendido. Estão por aqui? Espere. Tem dois adiante. Usa a mira térmica. Usa a mira térmica. Usa a mira térmica, vê com o que a gente está lidando. Tô vendo Mata ele Eu fico com o outro Peguei ele Nossa mira tá afiada Agora dá pra ir Continua andando Anda logo Olha ali Ninguém do lado de fora Pode ter gente dentro Usa o sensor de pulsação Pra ver se esse lugar tá limpo Ele tá alerta Watcher, tamo atacando um comboio Continua andando Gerson Anda logo Usa o sensor de pulsação Pra ver se esse lugar tá limpo Leop Não tem ninguém dentro Certo Vamos continuar Vamos lá Eles pararam pra bater um papo. Não precisa atacar. A gente pode passar despercebido. Estão avançando de novo. Não dá pra ver. Copiado. Eu fico de olho. Vamos continuar. Nas árvores adiante. Vamos pra lá. As árvores servem de cobertura, mas não perde o foco. Olho aberto. O caminhão do container chegou. Eles podem levar ele pra dentro do armazém. Tem muita gente armada na volta. Copiado. Laswell. Pode falar, Garrett. Você tá de volta na luta, então? Só tô aqui porque isso aconteceu sob o meu comando. Quero saber como. A gente vai atrás de alvos conhecidos. Prováveis e suspeitos. Esse aí é os três. Com vocês do meu lado, eu não tenho medo de nada. Vamos resolver isso. Se um dos mísseis atingir uma cidade, pessoas vão morrer. A gente tá quase chegando. Só mais um pouco e a gente vai conseguir ver o prédio principal. Se os mísseis estão aqui, devem estar lá dentro. Tamo indo pelas turbinas. Quase chegando lá em cima, Laswell. Boa. Vocês estão perto das estruturas principais. Vai dar pra vê-las do topo do morro. O tempo tá do nosso lado. Tem bastante neblina. Baixa visibilidade. Isso e as camuflagens vão deixar a gente escondido. O tempo tá do nosso lado. Tô vendo o prédio principal. Tá a 400 metros. Há uma hora. Copiado. Deita na grama. Vamos ver com quem é que a gente tá lidando aqui. É melhor usar o fuzil de precisão, sargento. Ele é perfeito pra isso. Usa a mira pra dar uma olhada na área. Atenção, capitão. Tem gente pra cacete. Entendido. Tem cartel por todo lado. Usa o zoom variável daqui. A gente tá muito longe. Não atira. Espera que eu tenha que te ajudar com a distância. Watcher. Tamo pronto. Matem o máximo que conseguirem de longe. Comecem pelos de fora. Entendido. Vamos nessa, capitão. Beleza. Tô por você. Você tem que compensar três marcações. Ah, dormiu em cerveço. Boa porra. Ok, fica ligado. Não dá pra deixar eles chegarem nos corpos da outra patrulha. É só ele. Despença três marcações. Eu vou te ajudar com a distância. E se o alvo se mexer, se acompanha ele. Acaba com ele. Eu pego o outro. Duas marcações e meia. Menos um pro cartel. Muito bom. Só tem ele. Duas marcações e meia. Foi pro saco. Acabou pra ele. Ele tá sozinho. Três marcações e meia. Tchauzinho. É o dia de azar dele. Pega um, que eu pego o outro. Ele tá sozinho. É todo seu. Três marcações e meia. Empacotou. Menos um traficante. Ainda não. Pega dois com um tiro só. O outro é meu. Só tem ele. Três marcações e meia. Bem na mosca. Menos um pro las almas. É só ele. Três marcações e meia. Já era. Os outros dois podem ver ele. Tenta achar um lugar que dê pra pegar dois com um tiro só. Um dele saiu. Pega um, que eu pego o outro. Três marcações e meia. Peguei ele. Nossa mira tá afiada. Ele tá sozinho. Pega aqueles dois com um tiro. Eu pego o outro. Quatro marcações. Ele tá... Peguei um. Eles tão recuando. Eles sabem que não dá pra dar mole com snipers por perto. Ele já era. Menos um. Estão mandando morteiros. Não fica num lugar só, sargento. Reposiciona, mas fica em cobertura dessa. Ou eles vão te ver. Estão lançando morteiros. Atira e se mexe, sargento. Mas não avança. Ele já era. Peguei um. Ele já era. Ele já era. Ele já era. Ele já era. Não era bem. Ele já era. Peguei um. Nossa mira tá afiada. Ele tá sozinho. Ele tá na linha de visão de outros dois. Muda de posição e pega dois com um tiro só. Segura, sargento. Tem vários caras do cartel que podem ver ele. Talvez eles se separem. Peguei ele. Ele ia ver aquele corpo. Peguei ele. Eu derrubo o outro. Três marcações. Morre aí. Boa porra. Pega dois com um tiro só. O outro é meu. Três marcações. Merda. Ele ouviu o seu tiro. Ele já era. Eles tão recuando. Eles sabem que não dá pra dar mole com snipers por perto. Menos um. Estão mandando morteiros. Não fica num lugar só, sargento. Reposiciona, mas fique em cobertura, Guess. Ou eles vão te ver. Estão lançando morteiros. Atira e se mexe, sargento. Mas não avança. Peguei um. Menos um. Ele já era. Menos um. Peguei um. Feio. 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 O que é isso? Os morteiros já eram. Bom trabalho, sargento. Valeu. Bom demais também. Parece que tá tudo limpo. Hora de achar um jeito de entrar. Eu dou cobertura daqui. Peraí. Guess tem veículos indo na sua direção, por trás do prédio. Parece que eles não te viram. Vai com calma. Esconde a arma, Guess. Eles tão saindo. Você pode evitar eles se ficar parado. Se você atirar, é certo que eles vão evitar. Eles têm blindagem. Se for atirar a mira na cabeça. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. 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 Eles estão saindo. Você pode evitar eles se ficar parado. Eles têm blindagem. Se for atirar a mira na cabeça. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É bom pra treinar. Isso é um treino, senhor? Tudo na vida é um treino, sargento. Pior. Parece que já dá pra atravessar e procurar um jeito de entrar. Entendido, tô a caminho.